Música Eu acho que eu queria transmitir no desenho os horrores do que foi o holocausto, o que as pessoas passaram, esses tipos de coisas, saber como foi ruim, como foi o momento dramático da história do mundo, foi como se meu coração pegasse meu lápis e começasse a desenhar. Eu acho que levar para as pessoas que isso foi muito triste, foi muito trágico e as pessoas não deveriam nunca mais fazer isso, nunca mais mesmo, porque nenhuma pessoa deve morrer de um jeito injusto, porque foi muito triste eles pegaram as pessoas, sendo torturadas, queimar os corpos, muita guerra também. Eu tenho quase 91 anos, sou uma pessoa realizada, eu dou palestras em escolas e universidades sobre o que é o holocausto, que muita gente não sabe. Se você não continuar repetindo o que aconteceu no passado, como os jovens poderão saber o que aconteceu? O passado é um exemplo para o futuro. Eu fui saber do holocausto, o cigano mesmo, aos 45 anos de idade, não se falava imprensa, claro que cada um fala das suas necessidades. Da maneira que a imprensa se calou, foi um ato covarde até, perverso, de não, quando se falasse em holocausto, abranger outras raças.